O meu nome é Tiago, mas eu já fui conhecido como o filho do meu pai. Depois de crescer, estava a ganhar um bocado de maturidade, ia ser Tiago e passei a ser o marido da minha mulher. Recentemente, isso é recente, estava mesmo a atingir personalidade jurídica e virei invejoso do Cotinho. Desculpa, quem me conhece aqui na sala? Acho que a maior parte... Caio Castro. Eu não posso até ser o Caio Castro. Pouca gente. Não viram a publicidade da GT? Da taxa de circulação? Viram? Viram? Tem medo de levantar a mão, por quê? Se me for na vossa televisão, de segunda a segunda, quem diria? Eu que nem tenho carro, publicidade da taxa de circulação. Mas o meu nome é complicado, mas é um parceiro de publicidade. Trânsito de parque é complicado, é pedir documento, mas senhor agitou quando a pé. Não deixe de pagar para dar exemplo. Você que fez publicidade. É verdade. Como se eu assumir você identidade? Senão vão ter problemas no futuro. Está entendendo? A vontade vai passar. Aproveitem agora que o país já há liberdade de expressão. Hoje em dia você pode falar na cara da turna até desempregada. Você pode falar, Manoel, não, passou em Portugal, nadou, não podia Estados Unidos, você pode dizer, hoje está bom, se vocês estiverem em risco de afogar e acham que a pessoa que tem a possibilidade de vos salvar é uma mulher, morre, não aceita, se vê que o tubarão está a demorar, ligam no tubarão, deixa que o tubarão vos papa, você sabe quem é a mulher te salvar? Não vai ser tipo o povo angolano, empelhar no poder, só vai viver a lamentar. A Bruna Tatiana esteve no Zap News, não sei se se lembram, e chegou lá e de repente estava a dizer que estava solteira, certo? E que gostava de homens assados e homens cozidos, certo? Eu achei aquilo meio estranho, mas no dia seguinte a Bruna Tatiana volta para o Zap, mas para o Gantes Manhãs, e estava a cozinhar, assados e cozidos. Eu não sei vocês, mas eu acho que o Zap se calhar está a se transformar em uma cozinha clandestina. E depois a Bruna teve uma particularidade, ela foi a Zap cozinhar massa de atum. Eu gostaria de perguntar a Bruna se ela está procurando um homem ou do Cunanga. Massa de atum? Para isso fica com o Ladilson, que estava no outro dia, cheguei ao escritório e estava com esse antes de pão. O Tempo Matinos é, com base que estamos no Março Mulher, no mês das Mulheres, fui investigar o porquê desse mês ser o mês das Mulheres, porquê da comemoração e tal, e eu descobri que é um reconhecimento para celebrar a luta das mulheres que perda por uma vida melhor e qualidade de trabalho. Isso na Europa, porque se fosse aqui em Angola, estaríamos a lutar todos. Em 1909, na Europa, as mulheres que querem uma vida melhor. Aqui em África, até agora, todo mundo. Vamos tentar instalar essa luta aqui, até as crianças. Qualidade de trabalho também queremos. Então, vamos lá. Quando tem uma morcinha lá. Ela é tronda. Ela é frutida, ela é lichada. Ela é parecida como se dizem. Veio. Olha, pega. Agora, vai me levar a ter a ir nos Congolaisias. E dizem a boa, vou te dizer. E a chute com o papá que não tem nada de andar. Ela é daba de bó. Ela é de bó. Ela é de bó, ela é de bó. Ela é de bó, ela é de bó. Ah, caramba. Que saída de tua boca, caramba? Você é avião? Ui disse não, você é engobido? Ui disse não, caramba você também curva, não tá curva, cai tudo direito cara. Oh, tu te pergunta qual é o problema? Quem me mantém para ocupar meu lugar dos congolitos? Vai me deixar o telefone? Ah, bom, bom, está rimando um bateu para o... Qua, qua, qua! Olha, todos mesmo aqui junto tá o Ribeirão Bruna, mano... Cuá, cuá, cuá... Ah, mano, sabe por quê? Titanita toda hora começou a ficar fodido, então, cuá, cuá, cuá... Na hora dele, é... Mais básico, básico, básico... E que picôsão? Por quê, hein? É um gato, ri! E que picôsão é o gato... Ribeir! E nunca me chamam de gato! Gato é um animal que tem a possibilidade de caçar somente rato. Rato é um animal que seu prato preferido é o queijo. Queijo é um produto que vem de leite. Leite vem da vaca. Quem come a vaca, corno. Opa! Obrigado. Obrigado. E? Meu Deus. Já ligaram aqui? Quem ligou? Nice. Sim, Dani. Dani? Não, amiga. Estamos aqui a falar de um problema. Eu te estendi, amiga, onde? É, mequiá. Não, amiga. Qual broto? Não gosto daqui, broto? Qual de broto não gosto daqui? Lá tem, só aquela cara. Faz isso, Dani. Maestro. Maestro, eu sou bom a lidar com o tapeado. Fora do balcão, desengonçado. Vamos a um, dois. Quinta mini. Ma amiga, toda ela se esconde. Vamos mesmo numa chicala. Sim, esses privetes já estão me dando nada mais. Vamos abrir tudo. Um peixe na chicala. Está bem, eu vou me levar no sujo de broto. Eu vou sair daqui com um. Já estou, estou no negócio aqui. A Carla veio. Ela veio. E aí, eu vou sair daqui com um lado a fósito. Como? Tanta hora, depois, depois falamos. A desimpergada tá aqui também. Você quer saber de todo mundo? Oi, Thiago. Eu vou dar da escola. Essa brincadeira, essa brincadeira da escola. Como devem imaginar, eu sou um Betinho. Meu pai é general e eu sou rico pra caraças. Fui queixar no meu pai, né? Ô pai, já viste? Estão me a chamar, filho disso, filho daquilo. Estão me a ofender, pai? E meu pai? Estão me a ofender? Estão a ofender, meu cabrão? Porque, no entanto, ele pôr a minha escola, né? Que desastre. Mas essa brincadeira toda foi culpa da Zap. Sim, porque se a Zap não tivesse tirado a 5 notícias, ninguém via a Zap News. Aplausos. 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 Aplausos.